Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos ao nosso canal central do REIT. Hoje nós vamos falar sobre a cisão de WP Carry do seu portfólio de escritório. O REIT caiu muito ali, na data de ontem, com esse resultado de uma cisão, caindo ali com cerca de 7% no intraday, porque ele decidiu e informou os investidores que ele vai pegar todo o seu portfólio de escritórios e criar um novo REIT. Será que agora seria a hora interessante da gente pensar em entrar em WP Carry? Então fique aqui comigo até o final do vídeo que você vai entender mais sobre essa cisão. Antes de mais nada, não deixe de curtir aqui o nosso canal, se inscrever e é lógico, compartilhe esse vídeo aqui com todos aqueles investidores que você conhece que buscam a renda em dólar com segurança nos Estados Unidos. O primeiro ponto que eu quero levantar aqui para os investidores é o retorno médio da WP Carry. Como vocês podem acompanhar, por exemplo, ali em roxo, a gente vê que a WP Carry na última década entregou para o investidor mais de 235%, comparado com o VNQ, que aparece ali em laranja para nós, 135%. Gosto sempre de lembrar os investidores que retorno total aqui a gente está incluindo dividendos, é lógico, né? Visto que a WP Carry é um REIT que historicamente sempre teve um dividendinho mais elevado e é lógico, chegou muito interesse dos investidores ali por possuir essa característica que oferiu uma renda maior para aquele investidor que estava começando. Mais um ponto que eu gosto sempre de ressaltar para o investidor e que nós sempre batemos nessa tecla aqui que é uma das seguranças da nossa renda no futuro é o crescimento do dividendo, do valor pago ali para o investidor. É isso que vai garantir com que sua renda, o seu ganho de capital, ao longo do tempo permaneça ali vencendo a inflação. Na última década, o que a gente observa ali, que eu quero mostrar aqui no gráfico para vocês em roxo, é o aumento dos valores pagos para o WP Carry ali, né? Que em 2012 ali, até agora, subiu mais de 90%. Mas chamo atenção para vocês ali, que na verdade, grande parte, cerca de 75% desse reajuste aqui de dividendos, ele vê ali no pego entre 2012 e 2013. Isso é importante lembrar os investidores que o WP Carry até 2012, ele é uma C-Corp, ele é uma empresa de capital fechado, mas não é classificado como REIT, apesar de trabalhar com o mercado imobiliário mesmo já naquela época. A partir do momento que o WP Carry passou a ser um REIT, ele liberou do seu balanço aquele imposto que ele pagava sobre o seu lucro e passou a distribuir ele, então, na forma de dividendo para o investidor. Isso é um dos fatores mais relevantes que a gente tem ao investir em REITs e que não aparece ali na nossa tela, né? Que é a isenção que os REITs têm ali no seu imposto sobre o lucro que eles ofeguem dos seus aluguéis. E aí é lógico, desde 2013, 2014 em diante, a gente vê que o WP Carry entregou um crescimento de dividendo, mas muito modesto. E o mercado, ao precificar que esse crescimento de dividendo não seria robusto, ele acabou ajustando a cotação ali para permitir com que o REIT sempre tivesse, em média, um dividend yield mais elevado na casa dos seus 6%. Mas quem é WP Carry, com o que ele trabalha? WP Carry é um REIT que também tem vaguejo de net lease, mas é um REIT predominantemente net lease. Net lease são aqueles contratos longos, 10, 15, 20 anos, que garante ali para o investidor uma renda mais estável e também são contratos onde o inquilino é responsável para o seguro, manutenção e imposto. O REIT acaba liberando mais o seu balanço ali e podendo distribuir, inclusive, mais dividendos para os investidores. Como vocês podem ver na imagem, cerca de metade do portfólio de WP Carry vem do setor industrial. A gente conhece ali como também armazenamento, logística. 17% vem do varejo, 4% vem do setor de self-storage, inclusive, lembro sempre dos investidores que é o ExoSpace, que é o EXR, um dos maiores inquilinos de WP Carry aqui, tá? Mas o que a gente observa, claro, aqui é que cerca de 16% da sua base locável vem do setor de escritórios. E todo mundo sabe que o setor de escritórios é um dos que mais sofre hoje nos Estados Unidos, inclusive, quando a gente observa, os REIT escritórios são os que têm os maiores descontos no valor patrimonial em virtude desse medo que o mercado tem da alavancagem que esse setor possui e, é lógico, daquele receio do home office e de que não haverá um retorno mais robusto ali das locações no setor de escritórios. E como o WP Carry, ele tem aquele crescimento ali através dos reajustes de seus aluguéis muito indexados à inflação dos Estados Unidos, inclusive, essa é uma das maiores vantagens que o WP Carry oferece ali para o investidor, são seus aluguéis indexados à inflação, cerca de 70%. Muito investidor, nesse momento que a gente teve ali em 2021, 2022, quando a inflação começou a subir, a gente vê que a cotação de WP Carry sobe junto também. Inclusive, esse gráfico eu mostro os últimos três anos. A gente vê em roxo ali a cotação de WP Carry subindo na mesma velocidade que a inflação dos Estados Unidos sobe também. A partir do momento que a inflação dos Estados Unidos começa a arrefecer, a gente começa a observar que a cotação de WP Carry começa a se ajustar novamente. E por que isso acontece? O mercado, naquele momento de incerteza que nós vivíamos, é que as taxas de julgo nos Estados Unidos ainda estavam baixas, e a gente tinha ali uma quantidade que não era muito grande, como é o caso da WP Carry, os aluguéis indexados diretamente à inflação americana, o mercado, é lógico, corre para a segurança que esse REIT oferia ali, e a cotação subiu junto. No momento em que o CPI, que a inflação dos Estados Unidos começa a descer, a gente começa a ver que a cotação do REIT desce também. Atrelado a isso, a gente ainda teve um aumento de taxa de juros. Quando o título americano de 10 anos começa a pagar uma taxa maior, a gente vai ver naturalmente o yield de WP Carry subindo também para acomodar esse yield mais elevado que os títulos americanos acabam pagando ali para o investidor. Esses dois fatores atrelados, a gente acaba vendo ali a cotação de WP Carry caindo no curto prazo. Mas também a gente teve agora essa cisão, esse anúncio de cisão que o WP Carry informou aqui para os investidores e que afeta, lógico, fortemente a cotação do REIT ali no dia. A gente, nós já vimos, inclusive, outro REIT fazer isso, que foi o Root & Come, já gravei um vídeo aqui sobre o Root & Come e a cisão dele que gerou o outro REIT chamado Orion, o ONL. Nesse caso aqui específico, o WP Carry vai fazer uma cisão de todo o seu portfólio de escritórios, daqueles 16% e criar um outro REIT, que é o Net Lease Office Properties. O código dele vai ser o NOLP. Ele ainda não informou qual vai ser a porcentagem ali, a quantidade de ações que cada investidor vai receber ali para cada ação de WP Carry que ele possui. Mas um fato importante é que agora ele passa a tirar aqueles imóveis de escritório dentro do seu balanço e libera. Qual a vantagem que a gente tem hoje? Como o setor de escritório é um setor muito sensível e muitas instituições financeiras, elas não gostam de emprestar dinheiro para esse setor, o custo de capital de WP Carry acaba se elevando para uma parte pequena do seu portfólio. A partir do momento que ele limpa o seu portfólio dessa parte aqui de escritórios, ele consegue, no futuro próximo, com dinheiro ali no mercado para capitalizar e comprar mais imóveis a uma taxa de juros mais baixa. E aí é lógico, isso acaba ajudando muito o REIT ali no longo prazo. Outro fato importante que nós temos aqui sobre esse setor de escritório, sobre essa spin-off com o NLP que ele acabou de fazer. Ele pegou uma parte ali do seu portfólio que são de 87 propriedades e decidiu vender. Dessas 87 propriedades que serão vendidas, 70 são alugadas, propriedades de escritório, 70 são alugadas ali para o governo da Espanha. E todas elas sob o contrato Net Lease indexados à inflação dos Estados Unidos. A partir do momento que ele retira essa parte aqui do portfólio, vendendo, ele acaba oferindo também uma receita que ajudará a redução ali da sua alavancagem. Outro ponto interessante. São que 59 propriedades de escritório, as melhores, inclusive as que geram mais receita aqui dentro do seu portfólio de office, que geram cerca de 141 milhões de dólares de receita, elas ficarão no REIT ali, o NOLP, permitindo assim com que o investidor que recebeu o NLP em tese ficaria ali com as melhores propriedades. Mas fato é que com a venda e com essa cisão aqui do seu portfólio de escritório, o seu índice de contratos indexados diretamente ao CPI, que é a inflação dos Estados Unidos, ele desce de 70% para 55%. Mesmo assim, WP Carry continua sendo REIT e Net Lease com a maior quantidade de contratos indexados diretamente à inflação dos Estados Unidos. Isso porque a grande parte dos seus contratos são muito antigos e esses indexadores eles costumam ser escalonados ali ao longo dos anos. Mas o mais importante aqui para nós investidores, que eu sempre falo, vamos falar agora de crescimento de dividendos. Hoje WP Carry informou que eles pretendem inclusive cortar os seus dividendos ali em parte. Isso porque a gente espera que parte daquela receita que ele vai obter ali da venda de seus escritórios vai servir para reduzir a sua alavancagem. Estimamos aqui de 15% a 20% do seu endividamento seja reduzido. Mas também, como ele perde parte da receita, ele perde parte do seu lucro lá no final da ponta. E ele pretende reduzir o seu payout para 70% a 75%. Considerando que WP Carry hoje paga um dividendo de US$4,28 ao longo do tempo, a gente espera que esse dividendo seja reduzido ali para uma faixa de US$3,72 até US$4, o que significa uma redução talvez em média de 15%. Uma redução muito drástica do seu dividendo, mas é lógico, a gente sabe que ao longo prazo os REITs precisam caminhar na direção de se tornar um dividendo aristocrata, no caso que de WP Carry um dividendo contender, e até um dividendo king, como é o caso de Federal Real Trust. E aí ele começa essa jornada toda de novo. Mas isso é importante para aquele investidor que gosta de fazer o Vale Investing. Por quê? Nesse exato momento a gente vê a cotação de WP Carry caindo quase para suas mínimas dos últimos anos. E isso é lógico, gera aquele fator ali para o investidor que mesmo com o corte de dividendo, a gente ainda precifica um dividend yield de WP Carry na casa dos seus 6% a 6,5% ali para aquele investidor que é mais focado em renda. E outro fato positivo, com a reestruturação da sua dívida ali, a reestruturação da sua alavancagem, a gente espera com que esse REIT venha crescendo a longo prazo, já que a tendência natural é reduzir a sua alavancagem, melhorar a sua nota de crédito, reduzir também o seu custo de capital, permitindo assim um crescimento externo, ou seja, aquisição de novos imóveis, em uma velocidade maior. Já que o momento atual que nós vivemos no mercado é um momento excelente para os REITs fazerem aquisições. Só que, infelizmente, alguns REITs, como é o caso de WPC, eles se veem ali amarrados a um dividendo mais elevado e a um custo de dívida também elevado em virtude ali do momento que a gente vive de taxa de julgos mais alta nos Estados Unidos. Se o REITs se alivia dessas amarras, é natural que ele venha crescendo em longo prazo, entregando mais retorno para o investidor, mas isso não vai acontecer nem em 2023 nem em 2024. Isso é para aquele investidor que está esperando um retorno mais robusto no longo prazo. Ainda temos muita água para correr ali em relação a WPC. O fato é que o próprio NOLP vai sofrer a cisão ali agora no começo de novembro e a gente espera ver ali como vai ser a quantidade de ações que os investidores vão receber. Pensando aqui na cisão de Realtor Income com o Ogion ali, a gente pode fazer um valuation mais detalhado para vocês em uma das nossas lives de domingo. Preparamos também um relator detalhado com o valuation dessa cisão lá no nosso site centraldorito.com.br. Espero que vocês gostem. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.